Então foi dada a associação de resistores. Deseja-se determinar a corrente elétrica que flui pelo resistor R1 quando ligamos entre os pontos A e C desse circuito um gerador de força eletromotriz 3 volts e resistência interna 1 ohm. Muito bem. A corrente tem o seu fluxo dado do polo positivo da força eletromotriz para o polo negativo. Então observe que a intensidade da corrente que passa pelo gerador é a mesma intensidade da corrente que passa pelo resistor R1 a ser determinada. Logo, é a corrente elétrica total. Então, vamos transformar esse circuito em um circuito simples. Observe. Vamos trocar os resistores entre B e C por um equivalente. Fazemos o produto pela soma. Os resistores estão em paralelo. 2 vezes 3, dividido por 2 mais 3. 6 dividido por 5. 1,2 ohms. Então trocamos os dois resistores por um equivalente entre os pontos B e C de 1,2 ohms. Agora temos um circuito simples. A corrente elétrica que passa pelo resistor RBC é a mesma que passa pelo resistor R1 que é a mesma que passa pelo gerador. Então vamos aplicar a lei de Poirier para determinar esta corrente. Lei de Poirier. A intensidade da corrente é a força eletromotriz no circuito simples dividido pelo somatório das resistências elétricas dos resistores em série. Então, aí está. E igual a 3. 0,8 mais 1 mais 1,2. 3 dividido por 3. A intensidade da corrente no gerador é 1 ampere. Ou seja, a intensidade da corrente no resistor R1 também é 1 ampere. Alternativa correta. A. A intensidade da corrente no приходado. Obrigado.